Ela que sempre foi mais ela Ligeira e difícil de enganar Caiu num conto de cena de novela Se entregou pra quem não tinha que se dar E veja só, foi bom pra descobrir Que tudo é uma questão de escolha Não deixa de se ouvir Agora ela tá tão bem Meio aqui com alguém Que não vale nada Fala e não diz nada Hoje ela tá tão bem Encontrou um alguém Tá bem acompanhada Ela e ela mesma basta Ela que sempre foi mais ela Ligeira e difícil de enganar Caiu num conto de cena de novela Se entregou pra quem não tinha que se dar E fez do mundo algum tipo de escudo Achava um absurdo, quem sabia amar Mas percebeu que o tempo é sábio Como ela não tem cena de novela Ele não era seu pá Agora ela tá tão bem Melhor que com alguém Que não vale nada Fala e não diz nada Hoje ela tá tão bem Encontrou um alguém Tá bem acompanhada Foda-se se ele te fez chorar 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 Ninguém mais te passa bem E se passa cê vai ganhar Agora ela tá tão bem Melhor que com alguém Que não vale nada Fala e não diz nada Hoje ela tá tão bem Encontrou um alguém Tá bem acompanhada Ela e ela mesma basta É identificar Agora ela tá tão bem Agora ela tá tão bem Melhor que com alguém Que não vale nada Fala e não diz nada Hoje ela tá tão bem Encontrou um alguém Tá bem acompanhada Ela e ela mesma basta